A transição é o caminho que a gente tem que planejar para o futuro, para ter uma eficiência energética e uma energia limpa do futuro. Para um mundo mais sustentável é preciso transformar. E um dos principais caminhos dessa transformação é a produção e o consumo de energia limpa. A indústria brasileira investe na transição energética, seja por meio da diversificação do uso de fontes limpas, seja por meio de projetos que busquem maior eficiência energética nos processos produtivos. Isso faz parte da estratégia para consolidar a economia de baixo carbono no Brasil. Transição energética significa passar de uma matriz que predomina o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e carvão, para uma matriz energética ancorada em fontes renováveis e com baixa emissão de carbono, como sol, água, vento e biomassa. Aumentar cada vez mais o uso de energias limpas é uma das formas de o Brasil alcançar os compromissos assumidos em 2015 no Acordo de Paris. O que a gente precisa é cada vez menos explorar combustíveis fósseis, explorar a queima dos combustíveis fósseis, para que a gente possa ter um menor aquecimento global, porque com isso a gente vai poder atingir as metas que estão postas de limitar esse aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2030. O fortalecimento da política nacional de biocombustíveis e a ampliação do investimento em novas tecnologias, como o hidrogênio verde, estão entre as principais propostas para acelerar a transição energética no Brasil. Pensar em novas formas de energia e trazer a inovação no processo é essencial. A Salamital tem aqui, nesse site de Tubarão, um centro de pesquisa. Um dos pilares do centro de pesquisa é a energia. Então, por exemplo, a gente estuda recuperações de calor, placas siderúrgicas que não é feita em nenhum lugar do mundo, e outras formas de aumento da eficiência também são estudadas pelo centro de pesquisa. Por ser um país continental e biodiverso, o Brasil assume um papel de protagonista em relação ao restante do mundo no uso de fontes mais limpas de energia. Para se ter uma ideia, quase 50% da matriz energética do país é abastecida por fontes renováveis. E quando o recorte mostra a realidade das indústrias, o cenário é ainda melhor. 58% das empresas já optam pela energia limpa. Soluções em eficiência energética são de grande importância para a indústria. Elas ajudam a reduzir os custos operacionais e a aumentar a produtividade, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado. O Brasil tem essa característica ímpar no mundo, ele tem essa facilidade de energias limpas, tem uma capacidade ímplica impressionante, tem capacidade solar, capacidade eólica. Mas além disso, a gente tem muita condição, por exemplo, na siderurgia, de recuperação de energia do próprio processo. Então, além das energias externas limpas, esse processo de utilizar, reutilizar a própria energia que está disponível no seu processo é muito importante.